Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, eu continuo aqui na sede da Secretaria Estadual de Saúde, onde na manhã desta quarta-feira o Ministério Público Estadual está cumprindo 14 mandados de busca e apreensão que envolvem materiais de servidores, empresários e ex-secretários de Estado aqui da SUZAN. Essa apreensão faz parte das investigações na compra de ventiladores pulmonares com a dispensa de licitação. A gente lembra que no último dia 8 de abril o governo do Estado comprou 28 respiradores pelo preço de quase 3 milhões de reais. Precisamente 2 milhões e 900 mil reais. Vários funcionários da SUZAN estão aqui nesse momento e muitos foram surpreendidos com a negativa de entrada. Naquela porta você consegue ver ali um policial que avisa que as pessoas não podem entrar nesse momento, pois o Ministério Público está fazendo aí as investigações. Mais informações você acompanha no Portal Norte de Notícias.